Música Boneca de trapos, pedaço da vida E vive perdida no mundo a rolar Barraco de gente, o que é inconsciente Perdeçou pro prazer, vive para pecar Boneca, eu te quero, com todos os pecados Com todos os vícios, com tudo afinal Eu quero esse corpo, que a plebe deseja Embora ele seja, o renúncio do mar Boneca noturna, que gosta da lua Que é fã das estrelas, que adora o mar E sai pela noite, que amanhece na rua E há muito não que sabe, que é no seu lar Boneca, batia de manhã difícil Eu quero pra mim, seu amor, só porque Aceito os seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida, meu vício é você Moleque, eu te quero, com todos os pecados Com todos os vícios, com tudo afinal Eu quero esse corpo, que a plebe deseja Embora ele seja, o renúncio do mar Boneca noturna, que gosta da lua Que é fã das estrelas, que sai pela noite E amanhece na lua E há muito não que sabe, que é no seu lar Boneca, batia de manhã difícil Eu quero pra mim, seu amor, só porque Aceito os seus erros, pecados e vícios Pois na minha vida, meu vício é você Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti